O que você acha de trazer esse estilo para a sua cozinha? O estilo retrô não se resume apenas à decoração, ele engloba toda uma cultura, desde música, moda e o estilo de vida da década de 1920 até 1980. Bom, e nós vamos mostrar aqui um pouquinho para vocês como trazer esse... Esse é a decoração retrô usando elementos atuais, mas que lembra um pouquinho do passado. Uma cozinha retrô preza pelo acolhimento e pelas sensações de estar em um ambiente com muita história para contar. Valorizando os acabamentos artesanais imperfeitos, ela mescla cores, revestimentos e texturas que remetem à decoração do passado, com eletrodomésticos e utensílios modernos, mas que tem um visual nostálgico. E para te ajudar a projetar a sua cozinha retrô dos sonhos, vão algumas sugestões. Bom, as cores podem ser, desde cores mais delicadas nos tons pastéis ou com alguma cor mais escura, um tom mais forte. Se você optar pela primeira opção, que é a mais clean, uma dica é apostar em tons pastéis ou na skin de colors, em tonalidade de azul, amarelo, rosa ou verde. Para completar, o fundo branco, bege ou off-white, dá uma boa base para essa paleta e completa as cores da cozinha retrô. Já se seu projeto pede por cores mais vibrantes, você pode usar o vermelho, o amarelo, o laranja, o dourado ou o azul como cor de destaque. E a base pode ser preta ou branca. Elas combinam super bem com essas cores mais vivas, então isso fica a seu critério. Também é preciso escolher pisos e revestimentos que vão deixar exatamente a cozinha do jeito que você quer. Enriquecidas com o charme dos azulejos e com o acabamento artesanal, as coleções Olaria, Kilt e Porto apresentam cores, texturas e padronizações distintas e autênticas. Todas elas ornam muito bem com uma cozinha retrô e promovem muita personalidade para o espaço. Basta analisar qual delas se encaixa melhor no seu projeto e faça a sua escolha. Os móveis com pegada vintage também são super importantes para trazer esse ar retrô para as cozinhas. Trazendo mais vida e cor para o ambiente. Uma dica é investir em imobiliários com moldura, com puxadores cromados ou de ouro envelhecido nos formatos de concha ou redondos. Ainda, as portas tradicionais dos móveis podem ser trocadas pelas que são em vidro, deixando a louça amostra. Assim como costumava-se fazer nas décadas passadas. Os móveis escolhidos também podem seguir o tom colorido, que irá guiar o ambiente, completando e deixando-o mais cheio de vida. E uma outra boa dica de como escolher o mobiliário para as cozinhas retrô é lembrar um pouquinho das cozinhas que nós frequentávamos como criança. E melhor, se você tiver foto, não hesite em usá-las como inspiração. Ou também uma outra opção é buscar referências em filmes da época ou algum documentário, para a gente poder resgatar um pouquinho de como é esse mobiliário. E assim a gente consegue compor perfeitamente a nossa cozinha dos sonhos retrô. Por fim, mas não menos importante, temos os eletrodomésticos e os itens decorativos, que são a cereja do bolo da sua cozinha retrô. Você encontrará desde geladeiras e fogões, de visual antigo, até jogos de panelas, saleiro e pimenteiro, louças e potes para armazenar alimentos e muitos outros utensílios inspirados nesse estilo. Agora que você já sabe quais são as principais características e aspectos de uma cozinha retrô, é hora de escolher qual é a melhor opção para você. Bom, e aqui na revestimenta nós temos diversas opções que eu tenho certeza que alguma vai se encaixar no seu projeto. É fundamental ter em mente que você deve entender as suas necessidades. Por exemplo, os revestimentos para as áreas molhadas devem ser resistentes à umidade e ao mofo. Por isso, esse ponto deve ser levado em consideração na hora de fazer a escolha do porcelanato. Depois, é importante definir quais serão as cores e texturas dos revestimentos a serem aplicados na cozinha retrô. E, neste momento do planejamento, é legal saber se os móveis, eletrodomésticos e demais utensílios de decoração que serão utilizados na cozinha são os que você já possui. Caso eles já façam parte do seu acervo, é possível pensar em quais são os melhores revestimentos para compor e complementar o ambiente. Então, e você gostou das dicas de como deixar a sua cozinha com ar mais retrô? Bom, nós adoramos esse estilo aconchegante e atemporal. E não se esqueça, na hora de escolher os revestimentos para deixar esse seu ambiente incrível, não esqueça de deixar a sua personalidade na cozinha. Escolhendo assim a cor que você gosta, a textura, os desenhos, para deixar realmente o ambiente com a sua personalidade. E aqui na revestimenta nós temos várias opções, vários tipos, vários tamanhos. Tenho certeza que algum produto irá encaixar perfeito no seu projeto. Renove seus sonhos. Realize com a revestimenta.